Ah, vamos, vamos Colossus de Supra, vamos fazer depois Colossus de Supra, não, por que não, por que não DT, DT não gosta do Supra tração traseira, ele é difícil segurar, dá uma olhada nas dicas aí Rafa, tração traseira hein, rapaz, eu tô nos 30 frames aqui, eu vou de boa com ele Vamos lá, Nick tá se dando bem né, ele sempre tá largando em primeiro Tem que tomar cuidado pra não perder o cheque, eu tô perdendo muito o cheque, cara Ah, o Nick tá com a tonagem própria Será que tem mais velocidade que o meu? Ó, não quis pegar minha tonagem Veja no que deu Não confiou na cal né Meu Deus, quase que eu Eu não tô falando que eu tô precisando treinar nesse jogo Ih Suelen caiu Suelen caiu Ui Tá vendo o Nick? Né, vou pegar a tonagem do Mucca não Aí ó Depois vamos com a Ferrari Pista também, ela é muito boa Pista S2 Uma pena que ela é nerfada né Esses carros que são meio que nerfados, dá pra gente fazer uns eventinhos com ele né Com eles Bacana, bacana Nossa, vem Nossa, vem Vamos com a pista depois Vamos com a pista depois Ferrari Pista O Supra Bora correr aqui, vamos focar na corrida que é o melhor Vamos lá Agora a sala encheu Bora caimã Bora caimã Cagada Vai perder de forte de ET Aí é tenso Já vem outra ali né Essa pista aqui eu tenho que dar uma treinada nela véi Aquela curva Perdi muito tempo naquela curva Pra esquerda Ó, um cara caiu Procura a sala aí Murilo Bora lá gente Dodge Viper 2008 Cabe um jogador na sala aí Bielzão já pegou sua inseparável F1 né Biel Tô vendo aí Bielzão Salve Flash Bora correr Nossa, um carro ali Vazou Dois carros lá na ponta Lá foram embora hein Huracan Huracan tá andando demais aí Huracan tá andando demais Os dois encostaram na parede Perderam o tempo né Bora, bora Arrancar o Bielzão Arrancar o A placa do meu carro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu afastei o bom do computador né Cara, tem como você Colocar a câmera mais afastada Mais na frente Eu gostei dessa posição que tá aqui a câmera Já no Xbox você não tem essa opção né Poderia vir mais opções de customização no console mano Que nem o Dirt né O Dirt 5 no Xbox ele vê a opção né Mas mesmo assim o jogo é feio demais no Xbox One Ele vê a opção de gráfico Modo gráfico ou modo desempenho né Tinha que vir isso né Modo gráfico e modo desempenho Forza Horizon Modo gráfico no Série S A 60 frames E modo desempenho a 120 frames Porra Top hein Apesar que ele no Série S Tá rodando liso demais O problema é que tá crachando muito né Bielzão tá na cola aqui ó Ixi marido Encostou na parede ali né Encostou na parede ali Perdeu um pouquinho de tempo Viper tá andando demais Esse vaipão aqui tá andando muito Rapaz eu não sei qual que é meu código de compartilhamento não Mas eu sei que Pra baixar a tunagem Eu coloco a gamertag O pessoal fica pedindo o código Depois eu vou ver onde é que fica esse tal de código De compartilhamento de tunagem Nossa Hoje eu tô com sorte cara Hoje eu tô com sorte Eu só tô largando na frente Eu não quero nem saber pai Tchau pra quem fica E eu vou arriscar o atalho Vou arriscar o atalho Bora Vai Nossa Um errinho aqui é fatal né Nossa Caraca Meu amigo Quase Ó o Rafa anda bem hein Na S2 Pra quem tá começando agora O bicho tá brabo Conseguiu Conseguiu Murilo Conseguiu Cabe dois É você e o da Teles Conseguiu seguir nada Eita Eu tô online mano Se der pra seguir aí Servidor tá complicado Tá complicado mano Não tá tendo Eu acho que já bugou já Entendeu Eu acho que já tá tudo bugado O que eu pira é que os desenvolvedores do jogo Tão achando que Eles tão fingindo que tá tudo ok né É porque a comunidade que gosta de corrida é pequena É só entrar no modo online Só fica nós correndo A gente já conhece os caras que Que Correm no modo online Ó Um já caiu ali já O Rafa Nessa parte da pista Que o Rafa Já perdeu um pouco Do ritmo De corrida Nossa Esse carro é Hum Esse carro é bom demais Olha o Ice Vamos embora Rapaz E pensar que eu quase perco o atalho Não 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 Quase socorro Na última Nos últimos instantes Da corrida Não é mesmo O Rafa Precipitou ali na aceleração Perdeu um pouco de aderência Rock Knight Jogou aquela zica Braba Não 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 O Rafa Tá brabo Fio Ah Mas aí Tu brincou Com nós O Rafa Perdeu A aderência Legal Cara Vou chamar Victor O Rafa Perdeu Nossa Entregou Legal Rafa Tem Que O Rafa Tá brabo Não